Os alunos da escola Arquipélago tiveram uma aula diferente de educação física. O tema é iniciação de vôlei, mais um esporte que vem ganhando força em Noronha. Os estudantes do sétimo ano do ensino fundamental aproveitaram a aula para aprender mais sobre o esporte. A gente trouxe as oficinas para os alunos da escola, com o pessoal da federação do Dinamo Amis, que é um clube vinculado à federação, eles têm um trabalho social lá em Recife. Tem um clube também que disputam competições e eles vieram para fazer esse trabalho de iniciação com os alunos da Arquipélago. E o vôlei chegando contribui muito para a qualidade de vida deles e também para que eles conheçam outros esportes e também que surjam atletas na ilha, apareçam mais atletas que a gente possa crescer o vôlei aqui na ilha, como o handebol é muito forte e o surf também. As crianças aprenderam funções básicas do vôlei, além de como jogar em equipe. A importância é que a gente vai dar para eles essa prática, essa vivência esportiva do vôleibol, fazendo com que aumente a quantidade de atletas participantes, de pessoas participantes aqui na escola e quem sabe a gente possa conseguir algum futuro atleta para a modalidade e desenvolver ainda mais a modalidade aqui na ilha. A equipe do projeto Dinamo Amis, que é veiculada à Federação Pernambucana de Vôleibol, veio especialmente para o torneio Vôleibol Noronha, que acontece nesta quarta-feira, quinta e sexta-feira, a partir das 7 horas da noite aqui na quadra da escola, aberto para toda a população para prestigiar os atletas de Noronha no time de vôleibol. É um torneio promovido pela Superintendência de Turismo, Cultura e Esportes, em parceria com os atletas de vôleibol da ilha. Tem quatro quartetos, que é um 4x4, 4x4, aí vão jogar todos entre si e depois os dois melhores fazem a final e os dois abaixo disputam o terceiro lugar.